Fala galera, tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando, trazendo mais novidades aqui do mundo do Free Fire. Hoje é dia... Hoje é dia 5 de fevereiro, mano, já passando a meia-noite e atualizou aqui o Free Fire com um evento muito da hora, você tá ganhando aí as skins de arma topzera, mano, vamos só ver aqui, ó. Free Firezinho com vocês de volta às aulas, lembrando que amanhã... Não, é amanhã não, dia 8, né, que vai estar os óculos vermelhos, mano, quando vai voltar aí o Kalahari, mano, então no final de semana aí vai ter muita partida no mapa de Kalahari, né. No mais aqui, ó, óculos azulzinho pra você tá coletando aí, jogando com os amigos no Contro Squad, tá legal? Então vamos mais pra frente aqui, ó. Pacote Coração de Ferro, disponível em Diamante Royale. Esse aqui, mano, eu não vou participar, vou deixar passar porque eu quase não uso Feminina mesmo, então vou deixar passar aí. Sem contar, cara, que o que tava antes, que era aquele do Kung Fu, cara, no último dia, tava a chance de 200%, eu gastei mil diamantes, cara. Mil diamantes e não consegui pegar, mano, com chance de 200%. Então não faço nem questão, mano, eu sei que Diamante Royale, eu não giro mais por diamante, mano. Eu vou girar só quando eu tiver Ticket, beleza? Vamos mais pra frente, Trap, né, é a Operação Trap, lançamento do novo passe de Elite, quem já pegou aí, eu tô quase completando, o cara, faltam bem pouquinho, faltam nove emblemas, mano. Recarga do emote que vai até o dia 7, um diamante, três Ticket de Arma Royale, 500 diamantes e a skin do carro Corrida Suave. Eu já fiz um vídeo aí mostrando ela, mano, ficou muito da hora, mano, essa skin, show de bola. Vamos mais pra frente, e aqui não apareceu, então não tá aparecendo ainda o banner, mano, no momento da gravação desse vídeo, agora meia-noite e pouquinho, não tá aparecendo o banner. Mas você consegue ver aqui através dos eventos aqui, do anúncio, tá? Você vem aqui, ó, em anúncio, tá? E tá aqui, ó, Corrida de Colecionadores, mano. Você pode tá concorrendo aqui, ó, esse tanto de skin e mais outras. Então, vê só, caça das armas vai começar, período do evento, de 5 a 10 de fevereiro de 2020. Gastar 25 diamantes para rolar o dado uma vez, ou 100 diamantes para rolar o dado cinco vezes. Você se moverá no tabuleiro de acordo com o número que tirar nos dados. Se você tirar um número maior do que o número de casas, dará a volta e voltará para o início. Vocês lembram que no tempo do Halloween teve algo parecido assim, né? Um tabuleiro que você ia e tal, girando um dadinho e ia passando e tal, lá, lá, né? Então, caia na casa 6 para resgatar a skin da arma escolhida. Você receberá uma recompensa menor se não cair na casa 6. Vamos ver como é que funciona? Ó, consegue encarar esse desafio? Então vamos acessar aqui, vamos ver ele aqui. Muita gente tava achando, eu vi aí muitos youtubers falando que talvez viria a loja misteriosa agora. Eu preferi não fazer nada em relação a loja misteriosa ou supermercado 7.0, 4.0, sei lá. Porque não era, é nada ainda 100% concreto. Então por isso que eu não fiz, né? Vamos lá, então aqui ó galera, aqui é o dado pra você girar, né? Você vai gastar aqui ó, cada giro 25 ou 5 vezes e você gasta 100, beleza? E aqui pra resgatar a caixinha, tá? Aqui ó, isso aqui ó, são as armas que você vai escolher pra você resgatar lá no prêmio máximo quando você tirar 6. Aí tem aqui ó, a M79 que é o Lança Granada Mossego Mortal, a Scar Elemental da Água, a Scar Fantasma, M41 General das Estrelas, AK-47 Natalina, Famas Metálica, M41 Cataclisma, M10-14 Cataclismo, MP40 Palhaço Sorrateiro, Scar Lua Sangrenta, M41 Rosa Laminado, Famas... Ih, me acabou aqui ó mano, vamos lá de novo, vamos lá de novo, eu esqueci de colocar em 2 ali mano, e assim os caras ficam mandando aqui com solicitação toda hora velho. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver aqui ó, Famas... E o que me interessou bastante cara, foi essa AWM Revolta do Grafiteiro, então eu vou querer, eu acho que ela mano, porque é uma das armas que a MP40 mecânica eu já tenho mano, eu acho que eu vou escolher essa aqui, você seleciona ela, beleza? Quando você ganhar né, aí você vai ter aqui um resgate, beleza? Não é agora, então opa, onde é que fecha? Aqui você volta, beleza? Ok. E aqui seria pra você clicar aqui e girar, você vir aqui rolar e tal tal, como jogar, que é a mesma coisa que eu li agora há pouco lá no começo né, ó, você vai escolher aqui um dos dois pra rolar o dado, 25 diamantes ou 100 diamantes, e você vai andar aqui com o dado, o dado né, você sabe que o dado ele é do 1 ao 6, dependendo do número que você tirar, você vai começar né, e você vai aqui ó, sair daqui você vai 1, 2, 3, vamos supor que eu tirei o 4, você vai cair aqui tá ligado? Você vai levantar equivalente ao tirar o dado, aí então se você tirou o 4 e caiu aqui, você vai precisar tirar um 2, se você tirar um 3, o que que vai acontecer? Você vai passar, então vai 1, 2, 3, aí você vai cair aqui, entendeu? E assim que funciona mano, então é meio roubado o bagulho mano, então é muito sinistro, entendeu? A chance de você pegar aqui vai ser muito difícil, ó, ao chegar na casa 6 você vai resgatar a skin, e você pode fazer várias vezes, e assim você ir trocando várias skins, entendeu? Mas eu acho meio roubado ó, tá aqui a mesma coisa que tá lá, entendeu? Porque cara, se você não tirar um 6, já era véi, tá na roça, eu vou girar um aqui pra vocês verem como é que funciona, ó, eu vou girar aqui ó, vou girar uma e depois vou girar outra, só pra vocês verem como é que funciona, tá? Então vamos lá ó, girar, e deixa um like aí caramba, eu tô mostrando aqui pra vocês como é que faz isso aqui, like não dói nada não, e aí é de graça, é só você clicar nesse joinha aí, vamos lá, 25 diamante, confirmar, lá vai aqui o dado girando, tirei 2, então vai 1, 2 ó, viu? Então o que que eu ganhei? Mapa do tesouro, é provável que vinha uma comida pet aqui mano, quer ver? Ó, tirei 3 agora, ó, então eu gastei mais 25, 3, eu ganhei uma caixa de arma besta, é porque eu sou besta, ele tá zoando com a gente, então eu tô aqui agora, ó, tá ligado? Então eu precisaria tirar 1, o que se, oh my god, o que seria muito difícil, eu conseguir tirar 1 agora pra cair ali, entendeu? Então vai ser difícil conseguir 1 aqui, então já pode ir por aqui, não me interessa essas skins, deixar pra lá, vocês tentem ir e digam com quantas jogadas, quantos diamantes você gastou pra pegar aqui, beleza, aquela caixa que eu peguei, eu vou fechar aqui, ela vai tá aqui no cofre galera, você vai aqui agora no cofre, tá? E tá aqui no cofre o que você pegou, caixa de itens, caixa da arma da besta, que foi essa primeira aqui, ó, tá ligado? E aqui dentro pode vir essas armas aqui, ó, pode vir a M60 besta, a UMP, a XM8, a M14, beleza? E de 7 dias, e de 3 dias, e de 24 horas, provavelmente eu vou ganhar de 24 horas mano, não, olha só ganhei de 3 dias, ó, maravilha, beleza, vamos pular isso aqui, vamos voltar aqui, Eu tô vendo aqui que tem um envelope aqui mano, vamos ver o que é esse envelopezinho aqui, deixa eu só ver aqui, alguma coisa eu ganhei aqui mano, o que foi isso? Ah, ah, pra participar de guilda mano, não quero não, beleza, então é isso aí, vamos ver se tem mais coisa aqui mano, por enquanto, enquanto não abriu os banner, tá, as mesmas coisas ainda, vamos ver em anúncios, tem alguma outra coisa, tem uma operação trap, quem é você, pesquisa de interesse, galera, respondam este questionário mano, vai lá e responde o questionário, Porque assim a galera vai tá melhorando mais o jogo pra gente, beleza? Missões diárias, recompensas de volta às aulas, o resto tudo ok, lembrando que daqui a pouco, no momento da gravação ainda não tá, esse disponível, mas daqui a pouco vai ter, vai ser login de 3 dias, você vai tá ganhando aí um ticket diamante mano, Como eu disse, eu não vou girar, tá, porque, porque eu não sou besta, e eu não quero essa skin aqui, que já me roubaram bastante, eu tenho 35 tickets, vou guardar pra próximo diamante royal, afinal falta só 8 dias, ouro royale também tá faltando 8 dias galera, Então pode ser que venha o Dunk Master aqui no ouro royale, hein galera, então vamos guardar pra ver, pode ser que seja ele aqui, hein, eu tenho quase certeza que pode ser que venha ele, Porque ele não veio lá no, na troca de estilhaço, pode ser que ele venha nos estilhaços, quer dizer, ir no token de, o que que era, estilhaço, ou no cubo mágico, no cubo mágico não veio, então pode ser que ele venha nos estilhaços, né galera, Comenta aí o que que você acha, onde que vem o Dunk Master, 7 dias aqui pra famas, né, eu não vou tentar, porque olha só o tanto de trem que eu já tenho aqui, E aqui eu já rodei trocentas vezes aqui, não consegui ganhar nada nesse trem, eu tenho aqui 3 pedras e 1 projeto também, que eu ganhei fazendo as missões do Paz, Poderia pegar a feminina, mas não mano, porque se eu pegar ela, eu vou zerar minhas pedras, então faltam 12 dias pra próxima incubadora, então pela minha matemática aqui, compensa mais o que? Eu deixar essas 3 pedras aqui, né mano, e esperar aí a próxima incubadora, que aí eu já tô, só vou precisar de um projeto, e você sabe que o projeto, ó, tem 3 aqui, A chance de você pegar o projeto é bem mais prática, né mano, aí aproveitar, galera, mandar um alô aí pra Cacau Gamers, aqui ó, que tá mandando aqui o convite contra a squad, Cacau, um abraço, obrigado aí por você tá sempre aí, é, participando aí das lives com a gente, beleza? Então galera, é isso, por enquanto é isso, se tiver mais novidade aí, é, daqui pras 4 horas da manhã, a gente volta aí, atualiza aqui, faz outro videozinho, E também sobre o servidor avançado, galera, tem novidades do servidor avançado, eu vou tá trazendo aqui pra vocês, então se inscreve e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Um forte abraço aí pra você que comenta aqui, que pede coraçãozinho, na maioria das vezes eu vou lá e comento, e mando coraçãozinho pra todo mundo, beleza? Então vou ficando por aqui, galera, fiquem todos com Deus, e eu fui!